Fala galera, beleza? O que que tu tá falando? É o Carlos e hoje é o galera trazendo mais um vídeozão em sangue do canal. E hoje, rapaziada, como você está vendo aqui no meu Discord, tô com os imitadores aqui. Fala tu, Mega. Tô ouvindo aí? Salve minha tropinha. E aí, sai de boa? E aí, gato? Tô ouvindo aí de boa, mano? Tô ouvindo já, tô ouvindo. Visão, Baque. Visão, tropa. E aí, G.S. Como é que você tá, meu parceiro? Fala tu, mano. Tô bem, mano. Fazer a trollagem, mano, com o Carlos, mano. E aí, Voltan? Sai de boa? Fala aí, gente. E aí, Nobru? Tô ouvindo, meu parceiro? Como é que você tá? Eita, tropinha. Fala tu, minha tropa. Qual foi? Eita. E, rapaziada, meu servidor aqui, mano, tá com as pessoas online agora. Caraca, 88, deve tá com as... quase 100 online. 10 horas da manhã, rapaziada. Se você não... se você gosta de jogar, salinha e tal, mano. Aqui, ó, o dia inteiro rolando sala personalizada, bate-papo, tá ligado? Hum, não vem patrolar, não. Não vem patrolar, não. E vários imitadores, mano. Então, tamo junto, é nóis, mano. Tá ouvindo aí, ô... Eita, o melhor agora, mãe. Peguei, mano. Fala aí. Mano, tu tá ficando doido, manuco. Tu vai até me calma pra falar isso, né, mano? Rapaziada, também, mano, se você não conhece, passa lá no imitadores underlineff o Instagram, mano. Só os imitadores de qualidade, tá aqui no meu servidor, tá vários servidores aí, tamo junto, é nóis. E aí, nobrozeira, como é que você tá, meu parceiro? Fala tu. Ah, mano, tô naquele pique, meu parceiro, tá ligado, hein, filho? Pôzinho, você vai levar só bala. Também. Vai levar só bala ou cogilo. Meu parceiro. Ó, clica na tela de direita aqui, ó. Não enxergando nada com esse aloque. Ah, não. Eu tomei de quem escapa aí, tropa. Calma aí. Eu tomei o Thiago por aqui. Ah, tomei do Buc, minha tropa. Vamos levar só pra mim aqui pra mim. Eles tamo aqui com o nóis, tropinha, uns dois, esses últimos dois. Ah, mano. Eu tomei dois aqui. Oito, na cara, esse papel absolutamente, eu tomei o carro, mano. Eita. Bota, cara. Ai! Que capo mirante foi esse? Só na bugada de pixel. Rapaziada, mano, alguém pede o like. Pede o like aí, Bach. Mano, você acredita que botaram o Dima pra mim, véi? Dima? Sim, botaram o Dima. Tem o Dima na minha conta aqui. Pede o like, pede o like. Eu vou te... Ei, tô tropinha, já vai deixando aqui likezão insano, porque vocês tá ligado, hein. Maringo do carro, tô aqui. Vai, doutor. Vai, doutor. Carlos, vem. Só vem, Carlos. Eu já deitei um por aqui. Toma, gato. Deitei um aqui, tropa, mas deitei um, vai salvar. Finaliza, finaliza que eu deitei, tropa. Só lá da casinha. Aí, tuzinho, até a frente, tuzinho. Finaliza, vai salvar. Boa, ali, ô, Carlos. Bora, bora, bora. Bora engolir esse carinha aqui, bora engolir esse cara aqui. Deitei um. Rapaz, se nobrou aí, tá muito apelão, mano. Tá na loja. Rapaz, moco, por ali, tá com gelo, agachado. Rapaz, moco, pegando posição por ali. Ah, não, é como é que você joga rindo desse jeito, mano. Esse cara é muito bom pra imitar, mano. Você é louco, mano. O que, mano? Jogou um monte, jogou um monte. Eita, tropinha. Rapaz. Rapaz. Esse cara aí tá querendo x1, 2, cria, Carlos. É, não, é quase que o 4 tá aqui, mano. Vai ser 7x0 aí, mano. Bactuzinho é o gato. Mano, muito fraquinho, mano. Tô brincando, tô brincando. Ah, não. Primeiro é dodinho. Fala, fala de novo, fala de novo. Fala. Chama de ruim, mano, aí. Tô brincando, tô brincando. É só pra vocês poderem, né, falar assim, ah, tá chamando de ruim e eu vou amassar. Nobrou, analógico, desgraçado. Graças. Boa, boa, smoke, vou finalizar agora. Ô, Carlos. Carlos, 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 Carlos. Calma aí. Espere, nobrinho. Vai chegar a sua hora. Ele tem mais duas. Ah, tomei duas. Que zito, mano. Esse gato tá andando no analógico, minha tropa. Ah, não, cara. Bora, Carlos, bora, Carlos. Confio. Ah, não. Amassou. Dei peito, foi mal, foi mal. Oxi, jogou muito, mano. Não. E aí, Jess, 56 de dano só, Jess, miserã. Eu acho que a net dele caiu, mano. E aí, rapazes, tá devido. Carlos, Carlos, vem, vem, Carlos, vem, Carlos. Tô tudo lagado, mano. Carlos me acosta, Carlos me acosta, Carlos me acosta. Ó a coisinha, mano. Caraca, ô! Fight, 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 fight. E nós ia na loja e cudo, rapaz. Aqui é só o mobile, só trabalho com mobile. Ah, tomei costa de novo, cara. Tomou costa. Vai, Ricardo, pegou a posição. Ó o Carlos, ó, ó o Carlos. Caraca, tomei costa, cara. Ô, miado, 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 miado. O gato tá miado, misera. Caraca. É, ó, tá ruxando, tá ruxando. Puxou, Carlos. Ó o gato aí, Carlos. Eu não vi, não. Tava no Discord. O Alok entrou na cal aí, mano. Mano, o servidor tá lagado, tropa. O servidor do Fifa tá lagado, fi. Ah, tudo que troca no meu lado. Mano, esse carro é muito bom. Calma aí, calma aí, meu parceiro. Tuzinho, tuzinho. Vai na de Black aí, vai. Não, pô. Dá pra eu enxergar. Só eu e ele, pô. Vai que eu vou puxar na loja também, hein. Toma. Mano, que tapa, meu Deus. Vou salvar ele, calma aí. Deixa eu salvar ele. Pô, esse Carlos aí não há, não. Não, mano. Carlos, vem. Vem, mano. Amassa o Carlos. Vai, tropa. Calma, mano. Calma. Eita, e esse giro ali em cima? Calma, mano. Calma, mano. Rapaz, não. Olha, Carlos. Vamos enxergar o dropinho. Olha essa bala aqui, gato. Olha essa bala aqui, ó. Vai, mano. Vou trocando, mano. Só trocando. Mano, que é muito bom, velho. É o gato, cara. Rapaz, só não escreve. Ah, não. Boa, 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 boa. Jogou muito, Carlos. Isso é louco. Ô, Alok, você tá ouvindo aí? Eu sinto assim, só tô mutado aqui, hein. É esse cara, hein. Ele faz o final do vídeo, Carlos. Cara, o Alok vai fazer o final do vídeo. Vai ser só no strafe aqui. Vai ser só no strafe aqui. Bora, 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 bora. Eita! Lá levou com ele capa insano por ali, ligado? Tu vai aqui em casa da Lucha que vai lutando por aqui. Que ele tudo zé lutinho aqui. Tomei. Bora, tô, tô, tô. Bora ver se nobrou aqui. Ó o capa. Já deixou o braço, cara. Só capa insano. Tentei, 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 nove, setenta e nove. Carlos, vai. Caraca. Caralho. 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 Turzinho, me deu aquela no pixel. Calma. Eita, é todo mundo contra o nobrou, eu confio. Olha, mano, nunca dei tanta mensagem pra mim na minha vida. Caralho, caralho. Olha aqui, cara. Gostou dos capinha aí, turzinho? Gostei, pô. Ainda mais, hein? Tropa, deixa comigo aqui, mano. Deixa comigo. Ainda mais capa aí, cara. Ainda mais capa aí, cara. Ainda mais capa aí, cara. Caralho, por favor. Capa aí. Desculpa. Salva não. Ah, não. Fui fazer gracinha, mano. Tem que ter sete por aqui. Está levou dando de sete. Vai tentando buscar posição, ligado. Vai pulando por aqui. Viu pra tirinha. Tem que ter sete já. Ah, que que é isso aí, tropa? As costas aí, ô Gess. As costas estão acontecendo aqui, Gess. Calma, mano. Pegou a posição. Vai arruxar no Gess. Por aqui, Gess. Só corre. Vê Gess. Algada te esperando. Caralho. Os cara vai te matar você no suco, Gess. Vai matar o caramba. MP dando um outro de dano. Que isso, Gess? Um grande tiro no chão. Para de botar pressão no Gess, rapaz. Nosso parceiro. O Gess vai amassar. Ah, mano, cansei do Gess. Ah, não, mano. Meu jogo tá bugando, viado. Eu tô todo bugado, cara. Eu tô tirando pra cima. Pega meu analógico e vai lá pra configuração. Ah, não. Olha o Bach no Deep Store. O Ganezinho é quem? O Ganezinho é imitador de quem? Mano. Que aí, mano? Tô muito bugado, mano. Calma aí, calma aí que eu vou jogar nerdando igual na primeira. Na primeira levei todo mundo nerdando. Vou voltar. Eu tô querendo dar muito ruxadão. Já dei capa de 60 heróis por ali, ligado? Vai buscando posição. Já tentou... Já levou muito dano também por aqui. Não, 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 não. Ah, dei muito capa. Tá aqui. Posição. Puxa em mim. Puxa em mim. Puxa em mim. Puxa em mim. Já deitou dois capa. É insano, né, ligado? Não comigo, não, bro. Tinha quase deitado... Já dei um capa de 90 por ali. Vai ruxar aqui no pratinho. Já também levou capa. Já deitou a Lork. Vai tentar puxar. Ah, não, cara. Meu Deus, mano. Não chega mais do que me smoke. Nem smoke. Não, cara. Caraca. Só peito, só peito. Já deitou um por ali, é, gato? Meu Deus, gato. Cê é muito nerd, cara. Esse gato é muito nerd, mano. Não dá, troca. Quem matar o Carlos é o melhor. Caraca, foi de bocaço. Caraca, sem status. Caraca, é ligado. Caraca, é ligado. Tá com mais kill do que eu. Calma aí, mano. Quem acredita na virada, comenta aí, ó. Hashtag acerola. Tá ligado. Tô buscando posição. Não tá aqui nos containers. Só virando os caras lá em cima. Ah. Tinha deitou a um por ali. Ô, Zé Costinha. Ó o gato aqui, gente. Ó o gato nas costas. Vem, 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 Jess. Ah, Jess, vai, vai. Ih, olha o costal, não. Caraca. Poxa, cara, a moeda é ligada. Tô zoando, Carlos. Eu não sou desumilde, não, Carlos. Eu vou muito finalizando. Poxa, mas o jogo tá lagadão, mano. Meu também, mano. Não tô conseguindo jogar, não. Acho que é o disco também. É o servidor, pô. Salva. Dá o round, dá o round pra nós, senhor. Dá o round. Dá o round. Tenha piedade de nós. Mata não, torcida. Dá o round. Dá o round. Dá o round. Dá o round, dá o round. Dá o round, dá o round. Caraca, não deu pra pegar a kill? Não deu, não deu, não. Não vou pegar nada, tá? Mano, tu não pegou a kill, não, mano. Se fosse eu tinha pegado a kill mesmo. Bora, 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 bora. Bora aí, meu time. Bora ativar. Só não cai. Carlos, pô. Ative o modo Neymar aí, troca. Ah, calma aí. Modo Neymar, não. Cai. Pô, tem dois comigo aqui, troca. Carlos. Troca, me ajuda aqui, o Carlos. Mano, eu jogo que tá pulando na janela, não, filho. Mano, vai lá. Você não cala pra ele, ó. Carlos. Não, pô. Carlos, não me mata. Caralho, mano. O Carlos deu só capa em mim, velho. Meu coleto tá intacto e meu capa tá... Nossa. Nossa, o cara, olha o cara, olha o cara dentro da casa. 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 Mentira, tava atrás do cobre. Seu mentiroso. 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 Me salva aqui, me salva aqui, Smoke. Pera aí, tem dois me acompanhados. Vai, smoke, tá rilando aqui, Smoke. Smoke. Desce a doze aí. Ô, Carlos, eu quero um x1 contra você. É muito nitido. Gato, não dá conta. Que problema aí, Gato? Quero o acelero. Quero o acelero por aqui. Vai, vai lá. Mas o Cardo veio. O Cardo vai, o Cardo vai. Não, eu vou botar certo. Olha o doido. Mano, nove, nove. Nove, nove. Só peito. Só peito eu, meu parceiro. Gato, salvador de vida. Estamos largados. O Cardo. Mostra, você não tá dando copo. Só peito. Tô largadão. Me confia que o Cardo vai matar os dois. Caminhado, caminhado. Caminhado, caminhado. Caminhado, marcado, tropinha. Confia que o Cardo vai matar os dois. Aí, aí. Sai daí, Gato. Sai daí, Gato. Olha isso. Meu parceiro. Só bora que nóis vai virar. Foi deixar o round. Agora vocês vão perder. E o GS também, ele não jogou os primeiros round, né mano? Não, é que ele molhou pra mim. Ele não jogou. Não, filha. Cagou na internet. Não fui. Eu até acertei de quem foi esse carro. Caralho. 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 Ah, o Carlos, ó. Bora, tropa. Bora, tropa. Engolir. Bora, engolir. Bora, engolir, porra. Engolir não. Tem coisinha, Chair. Tá parando de lagarquinho. Engolidão tropinha. Engolidão tropinha. Para, engolir entrar. Eu tô aqui. Agora... Tuzinho já gasteando. Cala, Jess montando a minha moto. Tuzinho já vai avançando gel ali, correndo, recuando gel, agachando pra trás. Eita, meu Deus do céu, vai bater. Eita! Jess já viu, comendo a caneta de comida, ó. Comida de caneco! Ô Jess! Era só pra ouvir sua voz mesmo. Fala, mano! Mano, deixa eu fazer trollagem, mano, com o Turzinho, mano. Ai, tá ligado. Vai, dá uma amassada no GS aí, Turzinho. Ô, dá uma amassada no Turzinho aí, Jess. Não! É, 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 tá certo, tá certo. Ele não consegue, ele não consegue. Caralho. Eita, meu Deus do lagô de novo, mano. Ô, rodagem. Que isso, Carlos? Você atira aí, ele já tá saindo gelo, mano? Que isso, cara? Eu não vejo... Caraca, o servidor tá lagadão. Não, tipo, eu nem vejo o Carlos atirando, ele já coloca a Gini, velho. Meu parceiro, cadê o Kappa? Cuidado o Kappa, cara. Você aí, Costinha, gostou, né? Não, não, não. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí, tá brincando. Já travou, mano. Se liga. Aí, qual foi a sacotinha? Tô tudo travado, mano. Tô tudo travado, velho, mano. Ah, vai se trancar no gelo? Tô ficando no gelo aqui, ó, viado. Ó, se trancou no gelo aqui, ó. É, tá abertinho aqui, ó. E isso, cara? Ficou no gelo, viado. 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 Ficou no gelo. É a minha internet, patrão. Caralho. Ficou no gelo, cara. Caraca, é impressão minha. Ou o GS chamou? É o gato de patrão. Ele é meu patrão, mano. Qual foi? Ô, patrão, demitiu, não. Demitiu. Ficou no gelo, mano. Não, mano. O GS, mano. Me empolgou no gelo. Bora, meu time. Me ajuda aqui. É muito caro em cima. É pro patrão aumentar meu salário, tá ligado? Aí, gente. Tem um negócio aqui, ó, cara. Para engolir ele, para engolir ele. Para engolir ele, para engolir ele. LOS GS. Ah, eu tô se bugando no gelo aqui de novo, ó. Ai, 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 ai. Tô levando bala. Pouco, gelo, bala na cara do seu. Deitei, hein? Deitei e não sei quem me odeiei, não. Tchau, Nobu. Tchau, Nobu. Ai, mano. Eu tô bugado. Caraca, estraifador safado. Nem te vi. É hora, Alô. Não, não. Tô finalizando. Deitei ele, Nobru. Deitei ele, Nobru. É, mano, meu. Meu gelo bugou, mano. Qual foi? Estranho com os caras aí. Aí, ó, me estravei. Caraca, perdemos. Mas, mesmo assim, eu vou postar, mano. Ficou muito bom, mano. Ó, Alok. Tem como você finalizar o vídeo para nós aí, Alok? Daquele jeitão? É, rapaziada, que assistiu o vídeo até aqui. Já vai deixando o seu like. Comenta a sua parte favorita. E, mano. Se inscreve no canal, eu vou um milhão. Agora o bicho vai pegar. Tá, mano, igualzinho, mano. 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 E, mano. Eita, droga. Eu quero que vocês comentem quem vocês acham que é o melhor imitador, mano. Se vocês querem que eu traga mais vídeos de 2x2 com o imitador, que está sempre aqui no servidor. Entra no meu servidor que eu acho que vocês estão perdendo, hein, mano. Tamo junto. É nóis. Emot regret márvenir vai precisar em certo agora. É uma vez. É só eles podem mais Гçarostos em pumas. é o corpo Slim resume. derm Valentino!